Coordenador Gabinete e Apoio Sociedade Civil desafia o Grupo Agricultor Suku Saburai Eleu a desenvolver o setor da agricultura. Coordenador Gabinete e Apoio Sociedade Civil e a Gabinete Primeiro-Ministro Felipe da Costa Teten, Governo Senafate apoia o Grupo Criativo Sira onde desenvolve a economia família. Néa Rússia o Grupo Agricultor Sira atolabela lá com o espírito voluntarismo onde contribui para o desenvolvimento do setor da agricultura. Felipe da Costa atolabela lá com a distribuição do Grupo Agricultor Suku Saburai no município Eleu, segunda-feira. O apoio do Governo do Grupo Sira promove as atividades que já tínhamos antes. O apoio do Governo é que produz as plantas. O apoio do Sira atolabela lá com a distribuição do Grupo Sira atolabela lá com o serviço. O apoio do Sira atolabela lá com o serviço. O apoio do Sira atolabela lá com o serviço. O responsável ONG STIC município Eleu, Francisco da Silva de Andrade, o apoio do Sira atolabela lá com o serviço. O apoio do Sira atolabela lá com o serviço. O apoio do Sira atolabela lá com o serviço. Açaí, produção, agricultura, e o livro, horticultura, na produção, no tratamento, na manurade, na manurade.